O primeiro café da manhã com o presidente sobre o Bolsa Família, sobre o Cade Único, que ele agora quer de novo que o governo federal não se intrometa nessa situação, porque, pelo que o presidente Lula disse, na época do governo Bolsonaro entrou muita gente irregular. E aí está surgindo muitos boatos, por exemplo, tem gente dizendo, teve inclusive alguns inscritos perguntando, Alex, procede a informação de que quem entrou em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no programa Auxílio Brasil serão excluídos? Isso procede ou não procede? É verdade, aqueles que entraram, mais de 7 milhões de pessoas que entraram no segundo semestre, julho, agosto, até dezembro do ano passado, no governo Bolsonaro, todos serão excluídos? E aí eu perguntei, de onde você tirou essa conversa? Porque há rumores, há especulações, procede ou não procede? O próprio governo reconhece que tem pessoas que entraram no programa Bolsa Família desde o início, desde o início que está até hoje, que segue todas as regras. Mas o novo governo Lula sabe que tem muita gente que já está aí com a renda superior da renda per capita, aquele valor de R$ 105,00 que faz parte da classificação de extrema pobreza e R$ 210,00 para quem faz da classificação de pobreza. Se você está nessa renda per capita, permanece, se ultrapassou, é excluído, isso é automático. Ele sabe, não tem como provar, porque tem pessoas que não têm carteira assinada e aí faz bicos, faz serviços e consegue mais do que isso, mas o governo não tem como provar. Então o que acontece com essas pessoas? Elas permanecem, porque elas se viram, faz bicos, consegue trabalhos, faz faxina, é normal. Agora, quando a pessoa consegue um emprego, como o próprio governo vem falando, e está com a renda acima, então essas pessoas serão trocadas, substituídas por novas famílias. Então essa é a tendência. Primeiro, eu quero que você acompanhe o que aconteceu, as declarações do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aconteceu nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro, foi o primeiro encontro com jornalistas, o primeiro encontro do presidente Lula. Então acompanhe, veja aí o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chamou a atenção de vários pontos. A princípio, tocou no assunto logo sobre a questão do Bolsa Família, sobre o Cade Único, que tem muita gente preocupada. Ô Alex, procede ou não procede a informação? Então acompanhe aí, veja o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsa Família, sobre a atualização. Acompanhe. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo, porque no nosso caso, a pessoa que retimiu o Bolsa Família não tinha contato com o governo, ou seja, não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava com a fiscalização do Ministério Público. E essa pessoa ia na caixa, pegava o seu dinheiro, sem saber, sabe, de conversar com qualquer vereador, com qualquer deputado, com qualquer gente da presidência da República. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério, porque me parece que o cadastro foi utilizado para fazer campanha eleitoral com o Zap. Me parece que a coisa mais importante no cadastro era o Zap para que se pudesse mandar fake news durante todo o processo de campanha. Eu penso que nós, em menos de 100 dias, vamos estar com toda essa política pronta para que a gente possa fazer com que o governo ande numa velocidade normal. Nós temos muita pressa, eu tenho muita pressa, porque o mandato é muito curto para quem ganha e ele é muito longo para quem fica na oposição. Pois é, como você ouviu aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre essa situação do que vem por aí. Eu vou responder, eu sei que tem muita gente perguntando, muita gente aflita, inclusive, questionando. O Alex, procede ou não procede a informação sobre quem entrou no governo Bolsonaro a partir do mês de agosto? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Essas pessoas que entraram no programa vão ser excluídas? Procedem a informação? Vou explicar. Tem mais uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também falou o seguinte. Acompanhe, preste atenção, porque para você ficar a par de tudo o que está acontecendo, para você não pegar pela metade. Então, acompanhe, são as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe, veja aí outro momento que ele fala a respeito. Tem que fazer o esforço, se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova. É preciso fazer com que as pessoas mais ricos paguem mais imposto do que os pobres, porque hoje os pobres, comparativamente, pagam mais imposto do que os ricos. E é preciso que a gente tenha noção da responsabilidade do Estado. É preciso saber que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas mais necessitadas. Nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável. Você acompanhou aí? Pois é. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, bora explicar tudo. Foi o primeiro café da manhã, né? Foi uma participação de vários jornalistas, né? Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o que vem por aí, sobre esse pente fino que já está autorizado, sobre os 10 milhões de brasileiros suspeitos, né? Digamos assim, que todos vão fazer recadastramento. Primeiro, deixa eu logo pedir para você dar um joinha, dá um like, é importante, faz isso. Aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Faz isso agora porque você está vendo quantas informações, né? A gente vai se envolvendo com o assunto, vai deixando para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, dá esse joinha aqui. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Você clica fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. E seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Primeira resposta, a sua pergunta. Quem entrou em agosto? Em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, para cá. Vai ser excluído o programa? Não. Não tem nada a ver. Isso é uma fake news, é uma pura mentira. Isso é uma maldade que está fazendo aí com os beneficiários. Isso é uma tremenda maldade. O que está acontecendo? Tem pessoas que estão no programa Bolsa Família que já não cumprem mais regras como renda per capita. E o governo precisa de fazer uma reatualização. Por isso que vai acontecer esse recadastramento. Então, as pessoas que entraram de agosto para cá, tem pessoas que cumprem as regras normalmente. Vão ser mantidas. Assim como as pessoas mais antigas, que entraram logo no início. Desde o início, tem gente que não cumpre mais as regras, mas o governo vai precisar ter certeza depois dessa nova atualização que eles estão chamando de recadastramento. Pode ser um recadastramento total com todos ou pode ser um recadastramento parcial com as pessoas suspeitas. Cerca de 10 milhões dos 20 milhões e 160 mil beneficiários do Bolsa Família. Então, a resposta está dada. Não procede. Porque tem gente que entrou em agosto e segue as regras. São pessoas sérias. Pessoas que declararam as informações verdadeiras. Mas o governo sabe que tem pessoas também que não cumprem mais as regras. E precisa dessa nova atualização. E também reconhece que até as pessoas, os beneficiários mais antigos, muitos deles, inclusive, já conseguiram emprego. Outros já precisam fazer essa atualização para o governo confirmar se seguem a risca as regras ou não. Então, o que vai acontecer é isso. Segue a regra, continua. Não segue a regra, é cortado. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, fique certinho. Se você entrou depois do mês de julho, julho, agosto, setembro, para cá, está preocupado com isso, esqueça. Vai permanecer. Você só sai se você não cumprir as regras. É a mesma coisa para os antigos beneficiários. Tem beneficiário antigo que poderá ser cortado? Poderá. Porque não cumpre mais regras. O próprio governo vem falando aí. Começou a história com 3 milhões de pessoas que moram só. Depois que viu novos dados, viu que tem muita gente que tem 2, 3 famílias. Aliás, 2, 3 membros na família que também não cumprem mais as regras. Por isso que já aumentou. E aí, de 3 milhões a 5 milhões, são 10 milhões de pessoas. São prováveis suspeitos de ter seus benefícios suspensos. Mas, primeiro, vai ter esse recadastramento. Quando começa, Alex? Fevereiro. Nesse mês de janeiro, quem mora só já está recebendo a notificação. Eu já mostrei aqui, né? Você está sendo convidado, não. Você está sendo convocado para atualizar os seus dados no CRAIS. Ou no Cade Único, né? Enfim. Muita gente já está recebendo. Em fevereiro, as famílias com 2, 3, 4 membros também vão receber. Quem são essas famílias? Os prováveis suspeitos, né? De que precisam confirmar realmente que cumprem as regras, ok? Há uma segunda hipótese, que em vez de ser 10 milhões de pessoas, eles poderão fazer um recadastramento parcial. Poderá ser um recadastramento total. Ou seja, todo mundo poderá passar por esse recadastramento. É só fazer a atualização no CRAIS. O governo deve anunciar, através do seu ministro Hélio Tudias, essa confirmação. Provavelmente deve ser com todo mundo. Porque o governo já está aí, usando, né? Praticamente está com os números do censo do IBGE. E aí vai precisar de uma nova atualização. E muita gente que já fez, por exemplo, 3, 2, 4 meses, fez a atualização porque estava próximo de seus dois anos, provavelmente vai ser necessário repetir essa informação, tá? Você viu o que Lula falou, né? Não quer se meter nessa história de CRAIS. Quer deixar a coisa bem tranquila, bem transparente, para garantir realmente quem deve seguir no programa, quem realmente está fraudando o sistema, deixará de seguir, deixará de receber o benefício. E aí vai ter uma substituição. Vai abrir novas vagas para quem realmente merece. E é muita gente que está na fila de espera. Pelo número de pessoas, mais de 3 milhões. Tem aí 10 milhões de pessoas que hoje estão no mapa da fome, né? Estão no mapa da fome. O meu governo Lula, o próprio Lula, o próprio ministro Héctor Dias, eles já deixaram claro que tem gente pronta para entrar, que cumpre as regras, que nunca entrou no programa Auxílio Brasil, que agora vai ter chance de entrar no programa Bolsa Família. Por isso, vai ser uma substituição. Quem cumpre as regras, segue no programa. Quem não cumpre as regras, serão substituídas por novas famílias. Ok? Pessoal, certinho deu para entender aí? Muito bem. Dia 18 começam os pagamentos, final do início 1, dia 18 de janeiro. O Caixa Tem, o aplicativo Caixa Tem já está atualizado. Eu já vi muita gente me confirmando. Alex, já olhei, já deu certo, está aparecendo os 600. 400, Bolsa Família, mais de 200 do adicional complementar. Mudou o nome, né? Antes era benefício complementar, agora é adicional complementar. Ok? Quem ainda não conseguiu ter o acesso, só está aparecendo os 400 e os 200, não apareceu, fique tranquilo, não precisa fazer nada. Daqui para o dia do seu pagamento, faltando um dia, vai aparecer os 200 reais. Tem gente que, inclusive, está atualizando o aplicativo e está conseguindo. A recomendação é não faça isso, porque talvez você não lembre a senha ou o e-mail. E aí, na hora que eu baixe uma nova versão, vai pedir e-mail e senha. Muita gente não está conseguindo. Aí vai perder mais tempo. Vai ter que ir na Caixa, enfrentar a fila, perder tempo, para poder eles liberarem o seu aplicativo com uma nova senha e você passando aí o seu e-mail. Está um novo e-mail. Ok? Então, fique tranquilo. Não precisa fazer nada. É só aguardar que será atualizado. O Vale Gás continua a campanha. Hashtag Quero Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag Quero Vale Gás no Bolsa Família. Para quem não sabe, o presidente Lula já assinou. Medida provisória 1.155 foi assinada em fevereiro. Quem já recebeu o Vale Gás vai continuar recebendo agora 100%. O certo é abrir vagas para todo mundo. Tem muita gente que não recebeu o Vale Gás. Você recebeu o Vale Gás? Quem recebeu o Vale Gás, comenta aqui. Quem nunca recebeu o Vale Gás? Você já recebeu o Vale Gás e nunca recebeu? Coloca com a Alex, nunca recebeu o Vale Gás. Então, comenta aqui. A pergunta é simples. Você acha que deve ter vagas para todo mundo do Vale Gás, do Bolsa Família? Sim ou não? Alex, lógico, deve ter Vale Gás para todo mundo. Só que a história é essa. Não tem vagas suficientes para todo mundo. Mas vai pagar agora 100%. E muitos parlamentares já entendem isso que a gente também compartilha a mesma ideia, o mesmo pensamento. Tem pessoas que têm três filhos, mães que têm três filhos e são todos de maior. Têm mais de seis anos. E não terão direito aos R$ 150. Os R$ 150 já é certo. Vai começar em março. Quem tem crianças de até seis anos incompletos vai passar a receber R$ 150 por criança. Comece em março. E aí vem uma pergunta. E essas famílias que têm crianças maiores? Eu já vi várias mães dizendo. Alex, eu tenho três crianças. Outra disse. Alex, eu tenho duas crianças. Um completou seis anos, o outro já tem oito. Não vou ter direito. Vou receber R$ 600. Do mesmo jeito que uma pessoa que é o vizinho meu recebe R$ 600. Olha só. Isso é justo? Não é justo. Então, abre uma vaga para o Vale Gás para uma família dessa. É ou não é o certo? O correto. Aí o governo pode dizer aí. Não tem orçamento. Não tem dinheiro para dar Vale Gás agora em fevereiro. Então, fala o seguinte. Vai pagar 100%? Paga metade, 50% e abre novas vagas. Coloca aí. Tem R$ 5.950.000.000. Com a metade, abre mais, abre o dobro. Passa a pagar aí quase 12 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo agora a história? Muita gente que recebe o Vale Gás já disse. Alex, eu ganho o Vale Gás, mas se for para abrir novas vagas para outras famílias, inclusive familiares que eu conheço que não recebem o Vale Gás, eu concordo. Eu concordo. Então, é o correto. Agora, lógico que tem escrito que é contra. Alex, eu não abro não. Quero 100% com o meu Vale Gás. O governo que se vire aí e arruma vagas. Eu não vou criticar essa opinião, mas eu pergunto. E se você, que hoje recebe o Vale Gás, se você não estivesse recebendo o Vale Gás, você queria receber o Vale Gás, nem que fosse a metade, 50%? Hã? Dá a tua opinião aqui também. Se coloca na situação de quem não recebe o Vale Gás, de quem tem, por exemplo, uma família grande, quatro pessoas, cinco pessoas não recebem o Vale Gás. E agora? E a partir de março vai pagar R$ 150 por crianças de até seis anos incompletos. E aquelas famílias que têm crianças maiores, sete anos, seis anos, hã? Não vão receber o Vale Gás. Vão receber 600 igual a quem mora só. É justo isso aí? Hashtag quero o Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag quero o Vale Gás no Bolsa Família. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. O empréstimo consignado vem aí às negociações, hein? Quem fez empréstimo consignado do Auxílio Brasil já sabe, a gente já confirmou, não haverá perdão. Haverá uma renegociação. Os valores de 40% poderão ser reduzidos a 10% ou 20%. Ou seja, na prática, quem paga R$ 160,00 poderá pagar só R$ 40,00 ou até R$ 80,00. Estamos aguardando. Vai ser o Desenrola Brasil. Quem vem até três salários mínimos, deve conta de água, deve conta de luz, deve conta de internet, fez empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Todos esses serão beneficiados. Vão ter aí crédito no mercado. Vão voltar a ter crédito porque o governo vai abrir esse novo programa. Desenrola Brasil. A partir de quando? Assim que chegar aí no consenso. Lula, os seus ministros vão aprovar esse novo programa chamado Desenrola Brasil, ok? Quantas informações, hein? Gostou, né? Não esquece de dar o joinha, viu gente? Não esquece de dar o like, é importante. Compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do Tempo do Facebook. Importante que mais pessoas recebam essa informação, tá? Todo o Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente. Beijo no coração. Que Deus nos abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.